Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao segundo dia do nosso desafio dos 365 dias de espanhol. O que é isso, se você ainda não sabe? 365 dias de espanhol é uma palavra por dia. É um desafio que eu lancei aqui no YouTube, no meu canal, tá? De eu mostrar pra vocês uma palavra de espanhol todos os dias. E eu vou combinar o horário. Todos os dias, às 7 horas da noite, você tem um encontro marcado aqui no meu canal pra enriquecer o seu vocabulário, pra aprender uma palavra nova, pra aprender verbos novos, que eu vou trazer aqui ao longo, tá? Desses 365 dias, tá? Um desafio de um ano inteiro. Você acompanhando aqui o canal e aprendendo espanhol comigo. Se você já perdeu a primeira aula, não tem problema. Aqui tem o card, você vai assistir a primeira aula e vai colocando na sua listinha aí as palavras novas. Eu tenho certeza que a aula de hoje vai te ajudar muito. Então, eu já peço a você, deixe o seu like. Se você não é inscrito, pra você não perder nenhuma aula aqui do desafio, se inscreva agora, você só tem a ganhar. Então, deixe o seu like pro YouTube também reconhecer que esse é um canal de conteúdo que ajuda as pessoas. De acordo? Então, vamos pra palavra de hoje. Olha só. O que eu estou fazendo? Eu estou utilizando aqui o meu dicionário, tá? Um dicionário bem completo de clave. Dicionário clave. Da editora SM. Depois, se você tiver interesse, procura aí na internet, tá? Depois eu até vou procurar o link, se você tiver interesse desse dicionário. É um dicionário bastante completo. Espanhol é espanhol, porque traz as definições das palavras aqui, tá? Então, ontem, né? Na nossa aula de ontem, nós já vimos, né? Eu falei de el abanico. O que é o abanico, né? Ele tem duas funções principais. Então, você vai dar uma olhadinha. Então, eu comecei com a letra A e hoje nós vamos para a letra B. Eu vou de A até Z, tá? E quando chegar em Z, eu volto novamente a A. Eu vou sempre trazer palavras diferentes, não palavras muito parecidas com o português, né? Para você enriquecer seu vocabulário com um tipo de palavra que seja não igual, que não seja igual ao nosso idioma, né? Assim, você vai conseguir enriquecer o seu léxico, né? O seu vocabulário cada vez mais. Muito bem. Então, a palavra que eu venho trazer hoje para vocês é a palavra basurero. El basurero. O que que quer dizer basurero? Muito bem. Eu vou mostrar para vocês aqui a explicação do dicionário, mas eu vou dar exemplos também, tá? Então, basureiro, ele vem... Essa palavra vem da palavra basura. Se você não lembra o que é basura ou la basura, significa lixo, tá? Então, basura é lixo. E basureiro? Vamos ver a explicação aqui do dicionário, tá, pessoal? Então, basureiro, de acordo com o nosso dicionário, a primeira função importante é a seguinte. Persona que se dedica profissionalmente a la recogida de basura. Então, a pessoa que trabalha recolhendo o nosso lixo, tá? É el basureiro. Claro que se for uma mulher, la basureira. Então, por exemplo, Carlos trabaja como basureiro em mi barrio. Carlos trabalha como lixeiro no meu bairro. Então, basureiro é lixeiro ou lixeira, la basureira, tá? Também pode ser a pessoa que trabalha na rua limpando, também tem essa ideia de gari, tá bom? Ou que trabalha num caminhão de basura, tá? Então, el basureiro é lixeiro. Existe mais uma ideia muito importante aqui pra palavra basureiro, que eu vou falar pra vocês aqui de acordo com a definição. E também vou dar alguns exemplos. Um exemplo importante, né? Então, olha só. Lugar em que se amontona la basura. Então, basureiro também pode ser el lugar em que se amontona, onde se junta lixo. En zonas del espanho meridional, cubo de la basura. Então, normalmente aqui também a gente pode trocar cubo de basura como simplesmente basureiro. Mas o que é cubo de basura? O que é um basureiro nesse sentido? É a lata de lixo, onde nós jogamos o nosso lixo, onde tiramos la basura. En el basureiro, o cubo de basura. Também existe essa possibilidade de palavra, tá? Então, tem um exemplo aqui pelo dicionário. En la cocina tenemos un basureiro bastante grande. Então, na cozinha a gente tem uma lata de lixo bastante grande. Por exemplo, Então, muita gente se queixou que faltam latas de lixo na área. Então, duas coisas importantes, então, da nossa aula de hoje, do nosso segundo dia de desafio de espanhol. Nós aprendemos que basura é lixo. E basureiro pode ser o lixeiro ou o garim, o profissional, né? Que trabalha recolhendo la basura, recorrendo la basura. E basureiro também pode ser a lata de lixo. E de um sinônimo é cubo de basura ou simplesmente el basureiro. Olha só que legal, hein, pessoal? Segundo dia do desafio. Eu vejo vocês amanhã. Nós temos um encontro marcado a las siete de la noche de Brasil, ok? Então, vocês, hasta mañana. E nos vemos. Tchau. Tchau. Tchau.